Bora mais o Matheusinho MB Grave Music De Quixada, Ceará Tem hora da vontade de bater no Piauí Já puxei a roda em oito horas, tô chegando por aí Dentro do limite o coração a cento e vinte e a saudade a mil por hora Ô vaquerinha da hora Teu beijo me marcou e a sembança está cortando feio de espora Ô vaquerinha da hora A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto É de vambadista Moeda safadeira, bora Mateuzinho Tem hora da vontade de bater no Piauí Já puxei a roda em oito horas, tô chegando por aí Monteiro do limite o coração a cento e vinte e a saudade a mil por hora Ô vaquerinha da hora Teu beijo me marcou e a sembança está cortando feio de espora Ô vaquerinha da hora A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto A gente faz amor de tremer o barraco ligando pra poliça, cg muito alto